Música E aí galera, aqui quem fala é o Ednilson da Ednilson Relógios No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente para vocês Eu vou mostrar aqui na tela do computador, vocês devem estar vendo aí Como que você faz para poder comprar um relógio no AliExpress E o jeito que eu vou mostrar aqui para vocês vale para qualquer tipo de relógio Qualquer tipo de relógio que você quiser comprar, marca, tudo Inclusive para outros objetos também, inclusive celular, ferramenta para mexer, uma furadeira por exemplo Tudo, tudo, o procedimento vai ser sempre o mesmo que eu vou mostrar para vocês agora aqui, beleza? É só vocês fazerem o passo a passo que eu vou mostrar aqui para vocês No caso aqui eu vou mostrar como que faz para comprar relógios Vocês vão poder utilizar da forma que vocês bem entenderem aí Porque o processo é o mesmo Eu compro desde 2017, 2018 E o processo desde então é o mesmo O que mudou foi a implementação do CPF e tal Mas isso não influenciou tanto na parte da compra Primeiro você tem que, eu já vou entender que você já tem uma conta no AliExpress Se você não tem é bom o que você faça, é bem simples, não tem complicação nenhuma Atenção máxima quando você for colocar o seu endereço Isso é a chave para a sua compra dar certo É o endereço, tá? O endereço Colocou o endereço lá, acredito que você tem que ser maior de 18 anos Ou você faz um cadastro do seu pai, da sua mãe com a permissão deles, obviamente E pronto, você já fez o cadastro, já fez a sua conta, tudo certinho lá Aí agora a gente vai para a compra, efetivamente dita, né? Eu vou mostrar aqui na parte de relógio E como eu disse, o processo vale para qualquer coisa que você vá comprar, beleza? Então, vamos lá, vocês vão me acompanhar agora na tela É a primeira vez que eu estou fazendo esse formato de vídeo Então, eu não sei se vai ficar muito bom, se não vai É a primeira vez que eu estou fazendo E se vocês estão assistindo é porque ficou razoavelmente bom Agora, se vocês não assistiram é porque eu não botei no ar, óbvio, né? Beleza, galera, vamos lá Agora vocês vão me acompanhar aqui na tela do computador, né? Primeiro, vocês têm que ter uma conta lá no Ali, né? Como eu já disse Eu estou logado aqui na minha conta, né? Como vocês podem ver Aqui no carrinho Eu já selecionei alguns relógios aqui Que eu vou comprar Eu abri o carrinho aqui só para que vocês possam ver Mas isso aqui eu vou mostrar depois Como chega nessa parte ali Vamos lá Deixa eu tomar só meu cafezinho aqui Na caneca da G-Shock Eu adoro o café, sou viciado Vamos lá Você vai escrever aqui Eu vou botar o relógio que eu quero comprar Porque eu já estou procurando há algum tempo Lembrando Dessa vez foi Tá vendo aqui, ó? Apareceu Eu botei relógio Sanda Vez ou outra buga Aparecem relógios de outra marca Mas Prioritariamente vai aparecer os relógios da marca que você botou Uma dica que eu sempre dou Procure botar Comprar sempre de lojas oficiais da marca No caso A Sanda Oficial Store Pagani Oficial Store Por aí vai S-Camei Oficial Store Porque as chances de dar problema são bem menores Eu, por exemplo Prefiro comprar na loja oficial Mas eu já sim comprei em lojas por fora Lojas que não são oficiais E eu vou mostrar aqui pra vocês agora Como que é Eu estou rolando aqui a página Como vocês estão vendo Não achei o modelo que eu quero O modelo que eu quero É um Sanda que eles fizeram baseado no G-Shock GA 140 Esse aqui Que eu estou mostrando aqui agora Estou passando o mouse aqui na frente Eu tenho ele Que é o Sanda 777 Eu tenho esse relógio aqui Mais um café Aqui O relógio que eu quero é esse aqui, galera Beleza Você encontrou o relógio que você quer Ou os relógios que você quer Isso não faz diferença Eu encontrei esse aqui Sanda e tal O que você vai fazer? Clicou Tá, beleza Algumas coisas que você tem que prestar atenção Quando você vai fazer uma compra no Ali Sobre relógios e tal Você vê aqui a loja Good Look Story Quanto tempo essa loja tem no Ali? Tá aqui Esta loja foi aberta em 5 de dezembro de 2019 É uma loja relativamente nova Ela é bem nova Né? É... Praticamente Beleza É uma loja nova Mas não sai não Você vem aqui Na classificação da loja Ó Avaliações detalhadas dos vendedores Ó Item fiel Tudo verde Tudo acima da média Na loja Tá, ó Tudo tranquilo Então Aparentemente É uma boa loja Né? Não é a loja oficial Da Sanda Né? É uma loja que vende produtos É... De marcas Aleatórias e tal Inclusive Esse modelo que eu achei aqui Não tem nem no próprio site Da Sanda Na loja deles, né? Beleza Eu achei o modelo aqui Ó Marca Premium É... 96,9% de avaliações positivas Geralmente Acima de... Eu costumo É... Avaliar como sendo uma boa loja Quando a loja tem uma avaliação Acima de... De 80 Acima de 80 Eu consigo Eu... Eu levo como uma boa loja E essa aqui São 96,9% De avaliações positivas Então Eu vou levar aqui É uma boa loja Beleza Você já viu que é uma... A classificação da loja Aqui você tem, ó O... A opção de vídeo É... A maioria dos vendedores Colocam um videozinho Esse aqui é um video de divulgação, né? Bem feito por sinal Pode ser uma... Acredito que seja uma modelo Lá da... Da China e tal Você pode ver aqui, ó Ele bota o relógio Bem... Bem... Detalhado aqui e tal Você vem correndo aqui pro lado Você vai ver as outras... As outras fotos, ó Tranquilo Você já viu aqui e tal É... Para o Brasil via... Standard shipping, né? Aqui é o envio, ó 9 reais e 7 Estimativa de chegada 19 de fevereiro Tudo isso Vocês tem que prestarem Bastante atenção, galera Tá? Presta bastante atenção Na hora que você Vou fazer a compra Do item É... Não fica com afobação Procura comprar na calma Sem tranquilidade Sem afobamento Para você não ter problemas Futuros Procure sempre respeitar as leis, né? Que são 50 dólares Para que você não seja taxado, né? Na maioria das vezes Você não é taxado Eu mesmo nunca fui taxado Comprando produtos Até 50 dólares Beleza Aí você vai Para a descrição Do produto Que é logo... Logo aqui embaixo, ó A descrição Eles vão botar As fotos bem mais bonitas Aqui e tal Leia tudo Que tá aqui, ó As funções Que o relógio tem Tá tudo escrito aqui Tamanho do relógio Isso é bem importante, ó Ele bota aqui Uma foto Com as medidas Tudo certinho Aqui embaixo Ele escreve, ó Movimento importado Do Japão Que ele escreve aqui Tudo certinho Escrito tudo Em inglês Né? Porque isso aqui É uma parte Ilustrativa Mas o site Você consegue colocar Em português, né? Beleza, ó Tá aqui o modelo Que eu escolhi Que no caso é esse Já viu Outra coisa Importantíssima Avaliações De quem já comprou, galera Você vem aqui, ó Avaliações No caso tem 8 avaliações Você clica aqui Tem relógio Que tem várias avaliações De vendedores diversos De vendedores diversos Eu, particularmente Dou importância Uma maior importância Pra Pra compradores do Brasil Né? Aqui no caso, ó Da Grécia E quando você recebe o produto Você pode postar fotos também E foi o que esse comprador aqui fez Ó, ele comprou O telefone tá tocando Ó, ele comprou e postou foto, ó Você pode ir clicando aqui Você pode ver fotos reais do produto E aí deixa aqui um comentário, ó É um relógio muito bom Bem parecido Com muitas funções O único aspecto negativo É a tela Não é fácil leitura digital, né? Ele tá falando que é o módulo negativo Realmente, módulo negativo É difícil É bom que você Veja isso aqui Né? É importantíssimo Que é a avaliação de De outros compradores, né? Tranquilo Já escolhi o modelo Beleza Agora o que que eu vou fazer? Adicione o carrinho Ou comprar agora Eu vou adicionar o carrinho, né? Porque tem outros itens lá No meu carrinho Que eu quero que vocês vejam Tá lá Agora Aqui, ó O carrinho Três itens no carrinho, né? Na verdade são quatro Aqui não atualizou ainda Vou clicar aqui no carrinho Pra ver os itens Que eu coloquei lá no carrinho Tá? Aqui, ó Tem o que a gente acabou De adicionar Agora Que é o baseado no GA No GA 140 Da G-Shock Da Cassio G-Shock E esses itens aqui, ó Como vocês podem ver São os que eu já tinha escolhido Antes do vídeo começar Tá? Esse, como vocês podem ver aqui, ó Eu tenho um cupom Eu tenho um cupom, né? Ó Economize 45,88 A cada 860 reais comprados Tá? Isso certamente vai exceder O limite de 50 dólares Imposto aí Pelas nossas leis aqui do Brasil Aqui, ó Tá vendo? Oficial Store Esses três aqui Eu selecionei lá dentro do site Da Da Sanda mesmo, tá? Site oficial Store Da Sanda Eu vou entrar aqui Pra que vocês vejam Como é que é Ó Ele abriu uma 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 segunda página Vocês não estão conseguindo ver Mas ele abriu uma outra aba Aqui, ó Aí é o site da Da marca mesmo Como eu disse Eu recomendo sempre Que vocês comprem aqui Porque a chance de dar problema É menor Tá? Não que no Comprando num vendedor externo Vai ter problema Não é isso Mas Você diminui as chances Lembrando que Tudo que eu tô mostrando aqui Vale pra qualquer outro tipo de coisa Que você for comprar Desde Um parafuso Até Uma bicicleta Uma moto Um helicóptero Tô zoando Helicóptero Acho que não vende aqui não Vamos voltar lá Pra nossa Pra nossa Compra Como vocês estão vendo aqui Ó Envio grátis Via AliExpress Direct Para pedidos Combinados De diferentes Lojas Acima de 86 reais E 86 reais E 3 centavos Beleza Eu vou Vou botar aqui Ó Esse Pode ver que ele tá Separado Ó Ó Ele tá Separado Dos outros Você clica aqui Pra ver se você Tem algum Algum cupom Do Do Vendedor Ele fala aqui Ó É 172 reais É Desconto Acima De 172 reais Desconto de 172 reais Se você fizer uma compra De 567 reais Esquece Não dá pra gente Desconto de 57 reais Se você fizer uma compra Acima de 802 reais Não 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 é válido Pra mim Beleza Você bota aqui Ó Seleciona ele Ó Beleza Reparem que aqui vai atualizar Resumo do pedido 80 80 reais Nossa compra Beleza Ó Vou clicar aqui Ó Tumba Cliquei Oficial Store Ele vai selecionar Todos os Sanda Né Que Que eu Botei aqui Ó Aí tá dando Um total De 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 272 reais E 32 centavos Né O total Ó Subtotal É Deu 269,16 Envio 9,6 Que é o desse aqui Ó Que é o que não está me dando O O frete grátis Eu economizei 5,91 Tá Se eu tirar ele Ó Não quero comprar Não quero comprar Esse modelo Né Aí o meu pedido Já caiu pra 191 E o frete grátis Porque aqui Tá Eu tô com Com aquela Tô sendo enquadrado Nessa promoção aqui Ah Mas por que esse aqui Não tá Porque ele não faz parte Desse Desse Combinado Né Ali do Do Ali Né Não são todas As lojas Que Que estão Nessa Nessa condição De oferecer Grátis Frete grátis Acima de tantos Dólares Acima de 15 dólares Esse Esse Vendedor Ele não está Por isso Que quando eu seleciono Ele me cobra 9 reais Lá Que é o frete Dele Tá Eu vou deixar ele aqui Ó Meu pedido vai ser atualizado Foi pra 272 reais Selecionado Selecionado tudo Tumba Todo mundo selecionado E tal Clicando aqui Comprar Entre parênteses Tá 4 Que são 4 itens Que eu selecionei aqui Beleza Ó Ele vai atualizar aqui Aqui em cima Onde está escondido É o meu endereço Né Que eu botei aqui Uma tarde aqui Pra não aparecer Por motivo de segurança Né Tá aparecendo aqui O Uma tarde Já tampando Só o endereço Mesmo Cupom select Você sempre clica aqui Pra ver se você Ganhou algum cupomzinho Aí agora você vai selecionar O método de De pagamento Ó Boleto Ele já veio marcado aqui Boleto Porque eu sempre boto Pra pagar no No boleto Ó Pagar a prazo Ele vai te abrir aqui A opção de você Pagar no No cartão de crédito Cartão de débito Ó Já tá pré-selecionado aqui E você pode adicionar Outro cartão Caso você queira Você pode parcelar Em até 6 vezes Sem juros Essa Essa compra aqui Beleza Aí Até 6 vezes Sem juros Ou então Se você quiser Até em 12 vezes Vai ser É Vai ter um acréscimo aí De De algum De alguns juros Aí Beleza Mas Eu vou Eu vou pagar No No boleto Mesmo Meu CPF Né É necessário Colocar Vamos ver Aqui agora Né Boleto Botei o CPF O boleto Deixa eu ver Se tá gravando Né Porque como eu disse Pra vocês É É novo Esse tipo De Formato De vídeo Aqui Que eu tô fazendo Né Então vai rolar Umas edições Loucas Aí Tá vendo Aqui ó Ele já me deu Aqui A Numeração Do boleto Pra que eu Faça o pagamento Né Salvar O documento Né Salvar o boleto Aqui Pra que eu faça o pagamento Ó Ele vai te dar Aqui Reparem que o valor Ficou até um pouquinho Menor No No boleto Né Tava dando lá 200 E 271 Né Aí 7 dólares E 48 Cents Né Agora eu vou Salvar aqui Em PDF Pra que eu possa Fazer a impressão E fazer o pagamento Vou pagar ainda Hoje Pra que seja Processado O mais rápido Possível É Espero que vocês Tenham gostado Aí Deixem o like Comentem Perguntem Se ficou alguma dúvida Deixa aqui embaixo Ó No campo Dos comentários Que na medida Do possível Eu vou tentar Responder A todos Beleza galera É Dá uma passada No nosso site Na nossa loja Tá Lá tem vários Modelos Lá A disposição E Cada vez Que você compra Algum produto Lá na nossa loja Você ajuda Bastante No desenvolvimento Aqui do canal E Me motiva Cada vez mais A trazer vídeos Novos Pra vocês Aqui Beleza Pretendo trazer Outros vídeos Pra vocês Nesse formato Né Pra que vocês Aprendam Cada vez mais Beleza galera Eu vou ficando por aqui Quem gostou Dá um like Comenta Pergunta Compartilha E é isso aí galera Valeu Fui Tchau Tchau Tchau